Foi uma inovação você fazer um concurso para trazer a população para construir junto com a Câmara. A gente trouxe analistas externos para que pudessem fazer um estudo do funcionamento do Portal da Câmara e de como ele respondia as demandas do cidadão. Hoje o nosso portal já tem muita informação, ele é bastante completo, mas ele tem dois problemas. O primeiro é a organização dessa informação, é muito difícil encontrar tudo o que tem no portal. E o segundo é uma questão de linguagem, de disposição desse conteúdo. Não é fácil compreender também esse conteúdo. Estando a informação de uma maneira mais simplificada, a gente entende que há um espaço para que o cidadão tenha mais condições de compreender aquela matéria que ele está acompanhando, que ele tem interesse. A gente já pensa em acessibilidade. Para pessoas com deficiência, por exemplo, desde o início, a gente pensa em ter um único código, uma única página, sendo transformada automaticamente para telas pequenas, telas grandes. A gente está programando, criando robôs, para tentar, por exemplo, dar um tema para essas informações. De forma que quando o usuário entrar no portal, ele vai conseguir ver aqueles conteúdos dentro de um determinado tema. Todas as notícias, todas as propostas, os discursos sobre aquele tema. A virada é mais do que o portal. É você integrar as ferramentas de participação. É você conseguir fazer com que o cidadão entenda a Câmara. Ele consiga perceber qual é o papel do Legislativo. É um desafio muito grande. Mas tem uma equipe bem grande envolvida no projeto e a gente está conseguindo ter um sucesso.